Olá família Planeta W, tudo de volta aqui com mais um vídeo e hoje é um vídeo, doutor eu estou realizado, hoje eu posso encerrar o canal que eu consegui trazer esse monstro aqui da cirurgia plástica, doutor eu te acompanho, eu não vou entregar a sua idade que o senhor aqui pessoalmente está igual. 60. 60. Eu já tenho cartão de idoso. Doutor está igualzinho quando eu conheço já há mais de 20 anos, eu sei que nessa unidade aqui, o senhor está há 17 anos, eu lembro dessa Lameda Santos, a gente está aqui hoje na Lameda Santos, já vou convidar, deixar o endereço, deixar todos os contatos aqui em box, mas acho que nem precisa porque todo mundo conhece o doutor Peruzzo, o doutor Peruzzo estava até falando aqui, doutor ele que começou tudo, se hoje eu tenho um canal no YouTube, se hoje eu falo de transplante capilar, eu tenho o maior orgulho de falar que foi por causa do senhor, é uma honra estar aqui, era um prazer, eu queria muito poder, desde lá, quando o senhor começou com aquele fórum, doutor? Tem uns 20 anos. Uns 20 anos, né? Quando eu comecei, com meus 22 anos, quando eu comecei a perder cabelo, era no fórum do doutor Peruzzo que eu me apegava, então hoje é um prazer, eu quero tentar explorar ao máximo todo esse seu conhecimento e eu já vou começar a soltar uma bomba aqui, viu doutor? Porque eu rodei essa internet, esse Brasil inteiro para achar um médico para eu falar sobre FUT, e o doutor já faz FUT há quantos anos? 32. 32 anos, eu acho que não tem ninguém melhor para falar de FUT, não tem. Tem colegas que são excepcionais. Muito bem, cada um tem a sua técnica, cada um tem a sua forma de lidar cirurgicamente com algumas situações específicas, cada um faz do jeito, então eu não considero que tenha alguém melhor ou alguém pior, é a maneira de fazer o tratamento cirúrgico que vai diferenciar a qualidade de cicatriz, pega de enxerto e principalmente quantidade de enxerto. Doutor, a gente vai falar de FUE, eu já vou convidar o pessoal a ficar até o final do vídeo porque a gente vai falar de FUT, FUE, e vou aproveitar o conhecimento aqui, o doutor vai falar porque que teve esse boom de FUE, porque que hoje em dia está tão na moda fazer FUE. Doutor, FUT, vamos falar aqui um pouco de FUT, começar o vídeo. Por que que o pessoal ainda está nessa briga, acha que ainda FUE é melhor, o FUT é melhor, o que que o senhor acha, sua opinião, hoje o senhor faz mais FUT ou mais FUE? FUT. Só FUT. A minha formação foi de cirurgião plástico, ou seja, há 35 anos atrás, quando me formei, eu já entrei na residência de cirurgia geral, o cirurgião plástico tem que primeiro fazer uma residência de cirurgia geral, e nesse período você aprende a trabalhar dentro de um ambiente hospitalar, com anestesista, técnicas de corte, técnicas de sutura, então o cirurgião plástico tem uma visão um pouco diferente do dermatologista. Então o cirurgião plástico, ele aprende a operar, a fazer a cirurgia. O transplante de cabelo é uma história muito antiga, ele começou em 1890, 1900, mais ou menos, com um japonês, e esse japonês foi o precursor de cabelo. No Japão mesmo. No Japão mesmo. E o transplante inicialmente era feito como é FUE, vinha aqui atrás, tirava umas bolotinhas, vinha aqui na frente, fazia uns furinhos e enfiava aquelas bolotinhas ali atrás. Mas eram transplantes grosseiros, onde ficavam buracos muito grandes e os cabelos cresciam em tufos muito grandes. A evolução disso foi o que se chamava de quarter graft. Então você pega aquela bola, divide em quatro e transplante em vez da bola inteira um quarto da bolotinha. Melhorou bastante. Mas a quantidade retirada era pequena, porque os furos deixados aqui atrás eram muito grandes, a sequela ficava muito visível. Foi quando se partiu para fazer a FUT. Que em resumo, ao invés de tirar múltiplos furinhos, você faz uma incisão, tira uma elipse do couro cabeludo e aproxima bordo a bordo. Então, basicamente, em que consiste a cirurgia? Nessa fotografia que você está vendo, você tem o que nós consideramos a melhor área onde você tem a maior densidade. E essa é a chamada área segura para o transplante de cabelo. Porque quando você retira cabelos acima dessa região, você está próximo da coroa, que é uma área que pode descer no futuro da tua vida. Ou seja, você vai retirar cabelos daqui de cima que tem o jeito da calvície. E a área próxima aqui da nuca é uma área onde o cabelo vai ficando cada vez mais fino. Então já é um cabelo mais delicado e é um cabelo que vai afinando ao longo da vida. Da mesma forma a parte anterior. Então quer dizer, nem toda a região da área doadora é boa para o transplante. Eu estou vendo que a largura dela são dois centímetros ali, né? Então, isso varia de acordo com a elasticidade do teu couro cabeludo. Então, o conceito da cirurgia quando se começou a usar a FUT é tirar um determinado comprimento com uma determinada largura. Isso vai te dar uma área em centímetro quadrado. Quando você retira esse destacado que está pontilhado aqui, você vai aproximar borda a borda. E vai deixar nesse local, que é a área que tem mais cabelo, uma cicatriz muito fina. e coberta com facilidade pelo cabelo. A não ser máquina 2, máquina 3, onde ela pode ficar parecida. Eu vi um dia do doutor e foi por isso que eu entrei em contato com o doutor Peruso. Eu conheci um paciente e ele tinha... Eu vi algumas fotos, a gente viu muitos casos pela internet, mas eu vi pessoalmente. E eu vi que a cicatriz realmente ela ficou... Eu fiz FUT e a minha cicatriz ficou larga. Então eu comecei a ficar um pouco chateado e até falo um pouco mal da FUT devido a isso. Como é que o senhor conseguiu deixar uma cicatriz fina? Era uma linha? São vários aspectos que devem ser levados em consideração. O primeiro e mais importante é a elasticidade da pele de cada paciente. Se o indivíduo tem, como nessa imagem aqui, uma boa elasticidade... Essas dobrinhas você percebe... Você mobiliza a pele do couro cabeludo com facilidade. Então nesse tipo de situação, você pode tirar uma faixa com até dois centímetros de largura... E por ter boa elasticidade, você vai conseguir juntar a parte superior e inferior sem tensão. Porém, se o indivíduo tem uma elasticidade baixa e você retira dois centímetros... Você vai fechar com dificuldade. E isso vai promover um esgarçamento da cicatriz, o chamado alargamento cicatricial. Então, o primeiro ponto é avaliar muito bem a área doadora de cada indivíduo. O segundo ponto é a técnica de sutura. E é aí que eu comentei agora há pouco a respeito da formação do cirurgião plástico. Então, nós fomos treinados para usar tipos de pontos, técnicas diferentes de pontos, para diminuir a tensão ao longo da borda da cicatriz. Se existe tensão e você não faz uma sutura adequada, a cicatriz... Essa foto nos mostra que vai existir uma cicatriz na área doadora sempre que for feita qualquer tipo de cirurgia. Tanto a FUT quanto a FUE. Não existe magia. Não existe uma cirurgia onde você fala que não tem cicatriz. Isso é marketing. Veja bem, não tem um corte longo que deixa uma cicatriz linear. Mas tem milhares de cortes circulares pequenininhos. O que é importante entender? Que para eu ter uma boa cicatriz, eu tenho que primeiro usar a técnica adequada. Por isso que eu friso da formação do cirurgião. Segundo, você tem que ter certeza da qualidade da cicatriz do paciente. Ou avaliando cicatrizes prévias ou avaliando a qualidade de pele do indivíduo. E por fim, a orientação do cuidado pós-operatório. Eu não posso fazer uma cirurgia e no dia seguinte deixar o paciente levar a vida normal. O paciente vai ter que ter alguns cuidados. E eu já explico para vocês quais são esses cuidados. Mas vamos supor que ele sai do hospital e depois de uma semana, dez vezes vai jogar bola. Vai correr, vai fazer supino. Vai abrir a cicatriz. Porque o pescoço traciona a cicatriz para baixo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Numa FUT, a gente já viu que a gente consegue cuidar dessa cicatriz. Eu vi um resultado excelente. Um resultado de cicatrização. Quantos folígras a gente consegue numa FUT? Numa área que a gente consegue tirar dois centímetros. Então, esse é um erro que as pessoas cometem. Quantos cabelos eu tiro numa cirurgia? Aí você fala um número. Seis mil, oito mil, dez mil. Como é que você vai conferir? Então, há muitos anos atrás, eu dividi a minha cirurgia em quatro padrões diferentes. Standard, mega sessão de porte um, porte dois e porte três. E o que muda, olhando de novo aqui numa fotografia, quanto eu, cirurgião, quero utilizar na área doadora. Então, eu parei de fazer standard, porque eu fazia um comprimento pequeno. Isso me dá menos cabelo. Não chegava de orelha e orelha. Exatamente. Ela tinha mais ou menos uns dez centímetros. Ela é standard. Que na época eu indicava para pequenas zonas de calvície. Só que eu percebi que mesmo sendo uma entrada de padrão dois, da classificação de Norwood e Hamilton, você te fala, doutor, ficou bom, mas eu queria ter colocado mais cabelo. Aí a mega sessão de porte um seria, em vez de dez, doze centímetros, três centímetros, e assim vai. Hoje eu não faço mais essa subdivisão de portes. Eu faço apenas giga sessão. E qual é o conceito da giga sessão? Eu vou tirar a maior extensão possível, vindo de orelha a orelha, com a maior largura possível. E isso vai me dar uma área em centímetros quadrados. Então aqui eu estou mostrando o que é densidade. Densidade é quanto cabelo eu tenho por centímetro quadrado. Então você tem três parâmetros matemáticos para definir a quantidade. Porque quando você fala quantos cabelos coloca na FUT, se você tirar uma faixa pequenininha, você vai tirar pouco cabelo. Se tirar uma faixa longa, vai ter mais cabelo. Se a densidade do paciente é pobre, você vai ter menos cabelo. Se a densidade é ótima, você vai ter muito cabelo. E você acha que ainda a FUT consegue se comparar número de folículos com a FUE? Não se compara, ela é muito superior. Você acha que é muito superior? Ela é muito superior. Quando feita a giga sessão? Olha, eu confesso, quando eu fiz a minha FUT, eu não sei a quantidade que foi implantada. O cirurgião mesmo, ele falou isso para mim, eu não contei. Então eu prefiro trabalhar nesse conceito de giga sessão, que é, eu vou colocar o máximo possível. Porque eu sou o segundo maior interessado. Então quer dizer, eu não tenho interesse em fazer uma cirurgia pequena, você depois fala, pô, eu fui lá no Milton e ele colocou pouco cabelo. Eu vou colocar o máximo que é possível. E o senhor consegue fazer essa cirurgia sem raspar os cabelos? Principalmente acho que mulher procura mais aqui, para não ter que raspar. Não, homens e mulheres. Não tem essa subdivisão, sabe, alguém faz FUT, alguém faz FUE. A indicação para FUT ou FUE é a mesma. Então, quantidade, é a máxima possível. Como é que eu quantifico isso? É na hora da cirurgia? Não. Na hora do exame, da consulta, eu avalio. O comprimento que eu vou tirar, isso varia de acordo com o tamanho da cabeça do paciente. Então uma cabeça menor, 20, 25 centímetros. Uma cabeça grande, 30, 32, 35 centímetros. Primeiro número. Segundo, a largura. Em média, vamos dizer que a gente tira sempre 30 por 2. São 60 centímetros quadrados de área extraída. E aí, quanto tem de cabelo aí dentro? Durante o exame eu avalio se a área é pobre, se ela é boa ou se ela é ótima. E doutor, falando ainda das vantagens, né? A gente consegue não raspar os cabelos e o tempo de cirurgia é mais rápido, né? Depende, de novo, do tamanho da sessão. Se você não faz uma giga sessão, tem colegas que fazem uma foot em 2 horas. Isso significa pouco cabelo. Sim. Numa giga sessão, eu nunca levo menos do que 6 horas. Nossa. É de 6 a 8 horas de duração. A minha foot foi em média 4 horas. Pois é. Então, quer dizer, não dá para você equiparar a foot com todos os médicos. Porque cada um faz de um jeito. E doutor, então assim, a gente já está vendo algumas vantagens aqui. Uma desvantagem da FUT, vai. Vamos ver o que a gente fala. Não, nesse ponto a FUE ganha. Então, a FUT, por exemplo, ela tem um limite. Quando você ultrapassa duas ou três cirurgias na mesma área doadora, você já tem pouquíssima elasticidade. Então, quando o indivíduo me procura, já tendo feito uma, duas e não tenho mais elasticidade, aí está contraindicada a FUT. Da mesma forma, uma área doadora onde o cabelo é muito fino, muito delicado e em baixa quantidade, não está indicada nem em FUT e nem em FUE. Então, as contraindicações não são apenas relativas à técnica. Mas, principalmente, com relação à própria área doadora. Por exemplo, na FUE, um cabelo anelado, cacheado, crespo, muito claro, não tem boa indicação. Em relação à qualidade de fio, o que é melhor? Liso, cacheado, crespo? Para qualquer das duas técnicas, o cabelo liso, grosso e escuro. São os transplantes que ficam mais bonitos e dão mais volume. Nossa, eu achava que um encaracolado seria dar um resultado melhor. Não tinha essa impressão. Um encaracolado ocupa uma área física maior. Só que, tecnicamente, você perguntou qual é o melhor para nós. Tecnicamente, você tem no cabelo liso um corte mais linear. O cabelo cacheado, ele cresce sobre a pele fazendo voltinhas. Então, ele dá mais trabalho. E esse é o cabelo contraindicado na FUE. Porque o instrumento da FUE é uma ponta parecida com uma canetinha, que tem por volta de 1mm, um pouquinho menos ou um pouquinho mais, dependendo de uma série de situações. Então, quando o instrumento entra perpendicular, se o cabelo for liso, ele vai pegar o folículo lá embaixo. Se o cabelo faz uma curvinha, o instrumento entra e não tira o folículo. Ou seja, o índice de transecção, de dano, de perda, no cabelo mais tresto, cacheado, é maior. Para nós, o cabelo liso é ideal. E assim, tem muitos médicos que não estão usando o equipamento correto, após a retirada do folículo, está checando com o microscópio, quais são os folículos saudáveis. Porque, às vezes, o cara sai cabeludo, mas, como eu sempre falo, das 6 meses, muitos fios não vão nascer mais. Por conta desse fato, a transecção, que também pode ocorrer no cabelo liso. Porque o cabelo, repito, ele não é todo perpendicular. Ele faz discretos movimentos sobre a pele. Quer que eu te mostre uma imagem? Vamos mostrar uma imagem e eu já falei sobre transecção. Inclusive, no meu vídeo com o Marcelo, o Marcelo falou muito sobre isso. Às vezes, as pessoas saem iludidas da cirurgia, das 6 meses, não tem aquele resultado esperado. O doutor vai mostrar uma imagem, eu vou estar postando também essa imagem. Ah, estou vendo bem. Então, quando eu me pergunto, pô, doutor, por que você não gosta do Air Fuel? Primeiro, pela minha própria formação. Então, quer dizer, eu aprendi a fazer a Fuel T e eu acho que eu faço bem. Eu não tenho porque modificar a minha técnica. Segundo, é isso que eu acabei de explicar. Então, essa imagem mostra que o instrumento cortante, o punch, ele entra perpendicular, não faz curvas. Então, se o cabelo ali é perpendicular, bonitinho, liso, ele entra e consegue pegar. Antigamente, os punches eram mais grosseiros, tinham 2mm, às vezes até mais. Então, aqui você vê essa área vermelha com essa flecha vermelha, seria um punch grande. Ele desce e engloba todos os folículos pilosos que estão nessa região. Quando você diminui o calibre do punch, você vai ter perda de folículos. Você vai seccionar esses folículos aqui. Entendi. Então, isso você reduz em até 50%. A gente consegue ver bem nessa imagem aqui e nessa aqui também, né? Sim. A entrada e a perda do folículo. Quando você faz uma Fuel normal, o volume obtido é pequeno. Então, decorrido algum tempo, você faz uma segunda Fuel, uma terceira Fuel. E de onde você extraiu todos esses cabelos nas três Fuel, não cresce mais cabelo. E com isso, como você vê nessa imagem, a densidade da área luadora diminui. Então, você pode não ter uma cicatriz fina, linear, com densidade normal acima e abaixo. Mas pode ter umas falhas. Pode ter umas falhas. Inclusive, doutor, eu sempre falei, eu fiz FUT e falei um pouco mal da FUT, falei algumas coisas. Mas é vivendo e aprendendo. Eu comecei a receber algumas fotos de pessoas que estão sofrendo com esse efeito colateral. Como é que a gente fala? Com esse efeito pós-FUE. Então, assim, gente... É o normal em qualquer tipo de cirurgia você ter uma sequela. A sequela da FUE, quando feita repetidas vezes, é a perda de densidade. Não respeita no limite de cada um. Pode ocorrer... Eu vou deixar essa foto bem em evidência aqui no vídeo pra vocês verem. Que eu já recebi umas duas fotos assim. Eu já recebi umas duas fotos assim. Como eu também já recebi fotos de FUT mal feita, com cicatriz, né? Então, assim... As duas técnicas têm que ser avaliadas com um bom profissional. Tem que... Eu tô falando muito em relação a ter uma... Uma consulta presencial, né? Claro, sempre. Tem uma consulta presencial pra analisar o que é mais indicado pra vocês. Eu passei pela FUT, passei pela FUE, recuperei meus cabelinhos. E hoje em dia é muito difícil julgar, né? Só um profissional. Só um profissional, tanto pra tratamento também. Eu falo muito isso. A gente vai falar de tratamento, né, Doutor? Sim. No próximo vídeo a gente vai entrar assunto sobre tratamento. Que a galera acho que é só chegar e tomar uma finasterida. E a cirurgia também. Então, gente... Procure bons profissionais e você vai estar em boas mãos, não é? Boas mãos, não é isso, Doutor? Deixa eu te falar o porquê do bom. Do bom da FUE, exatamente. Nós falamos agora há pouco da propaganda. Eu tive conhecimento da FUE em 2010 e o RUM em 2015. Por quê? O que acontece é o seguinte. Toda cirurgia, como eu falei, gera uma cicatriz. A FUE promete não deixar cicatriz. O que acontece? No Brasil e no mundo, você tem muito mais dermatologistas do que cirurgiões. O dermatologista tem uma formação mais ambulatorial do que cirúrgica. É óbvio que tem excelentes dermatologistas com boa formação cirúrgica. Mas a maioria prefere fazer pequenos procedimentos no próprio consultório. Então, o dermatologista começou a divulgar essa técnica FUE com muito mais frequência quando o calibre dos pantes diminuíram e a sequela residual é menor do que dos pantes antigos. Como a quantidade de dermatologistas é muito grande, então eles acabam divulgando muito mais a FUE do que os poucos cirurgiões plásticos que fazem FUT. Hoje, tem bons cirurgiões plásticos que fazem também a FUE. Principalmente os mais jovens. Eles estão entrando nesse, entre aspas, modismo de fazer a cirurgia sem cicatriz. Só que, quanto menor o calibre do pantes para deixar menos cicatriz, mais perda você vai ter de 3 sexos. Bom, vamos encerrar por aqui. Eu acho que espero que tenha esclarecido. O importante é fazer boas avaliações com bons médicos e ver qual é a melhor técnica indicada para você. E vamos partir aqui para o segundo vídeo que está bem interessante. Vamos falar de tratamento. Estamos aqui na clínica do doutor. Já deu uma olhada na sala de tratamento dele aqui. A gente vai filmar tudo isso para vocês, certo doutor? Ok. E eu vou mostrar para ele, mas ele não vai poder mostrar para vocês, vários casos de FUT para tirar esse estigma de que a FUE é melhor do que da FUT. Ambas são boas. Depende de quem faz. Então vá conhecer o seu cirurgião presencialmente, conversa, analisa, mas não vá na propaganda, no marketing de que a FUE é melhor porque não deixa cicatriz. Doutor, na consulta o senhor consegue mostrar, né? Sim, sim, na consulta eu vou mostrar. Então, o doutor está aqui em São Paulo. A gente está aqui nos Jardins, na Alameda Santos. Vem fazer uma visita aqui para o doutor, né doutor? Eu vou deixar os contatos aqui embaixo do fórum do doutor. Tem bastante conteúdo. Acho que todo mundo já conhece. Todo mundo já sabe quem é o doutor Peruso, mas eu vou deixar de qualquer forma. Chega doutor, está dando um recado aqui. Vamos partir para o segundo vídeo que hoje a tarde está longa aqui. Chega, fui! Um abraço para todo mundo, um abraço para vocês. Obrigado doutor. Tchau, fui! Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.